Olá pessoal, Pablo Schau aqui. Veja que interessante, o conceito de ritmo está ligado ao conceito de metrônomo. Então vou te falar aqui sobre o conceito de metrônomo. Eu te ensinei no vídeo passado o conceito de ritmo, viu? Se você não viu, vem lá que eu já postei aqui. Já está aqui para você, bem explicado aqui no canal. Beleza? Veja que interessante aqui o conceito de metrônomo. O metrônomo é um aparelho que vai marcar o tempo, vai dar métrica da música, uma coisa bem exata para a gente se guiar por ele. O metrônomo é um aparelho que soa esse som aqui. Está ouvindo aí? E esse som significa o quê? Significa uma contagem. É como se alguém estivesse contando para a gente os números. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E ele obedece a uma unidade. Existe uma unidade de velocidade de tempo. Que na verdade é chamada de BPM. Batida por minuto. Entendeu? Então aqui, veja aqui, aqui está em determinado BPM. Por exemplo, vou deixar aqui em 80 BPM. A cada minuto soa 80 batidas. Ou seja, 80 batidas por minuto é 80 BPM. 100 BPM, 100 batidas por minuto. Certo? Como um minuto tem 60 segundos, então dentro de um minuto acontece o quê? Acontece 60 BPM dentro de um minuto. Entendeu aí? Então veja que interessante isso. Vou colocar aqui um ritmo para você ver. Um ritmo eletropop que vai estar em 80 BPM. Que é esse aqui. Certo? Vamos ouvir. Está vendo aí? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai acontecendo essa contagem. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou diminuir o andamento. 2, 3, 4. E vai estar agora em 60 BPM. 60. 1, 2, 3, 4. E aqui a gente pode marcar algum tempo. Entendeu? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Deixe seus comentários aqui abaixo. Já comentou? Já apertou no coraçãozinho? Pode baixar, compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal do YouTube, que é o Música com Simplicidade. Já se inscreveu lá? Música com Simplicidade. Está aqui na Biu também. Beleza? Valeu aí, até mais